Música Ter um texto, uma poesia ou um desenho publicado em um livro é a realização de um sonho, não é? Este sonho se tornou realidade para 100 crianças e jovens que tiveram seus trabalhos selecionados e publicados na 26ª edição do livro Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias. Este ano participaram do projeto alunos de 4 a 68 anos. Seu Edegar está concluindo o ensino médio e teve seu texto publicado. Estou feliz, claro, muito contente, sim, não esperava ganhar um livro desse, mas então eu fico muito obrigado. Para os pequenos, encontrar o seu desenho em uma página de livro é algo especial. Eu desenhei a minha mãe, o meu pai, a Nicole, a Martina e a minha bonequinha. O programa Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias visa estimular a autoexpressão do aluno, valorizando sua produção gráfica e textual. Ter projetos como esse que vão além da sala de aula, que estimulam a criatividade, que estimulam o trabalho conjunto, que buscam reflexão e principalmente interação entre eles e entre as famílias. Muitas das poesias, muitos dos textos que aqui estão, ressaltam o papel do pai, da mãe, o quanto que isso é importante, quer dizer, que resgata valores que são importantes, mas principalmente trazem uma disputa, entre aspas, porque aqui nós estamos falando de premiações, de escolhas que foram feitas e, desde logo, ter isso tudo dentro de um livro. Se a gente ainda tem aqueles valores de plantar uma árvore, de ter um filho e de escrever um livro, essas crianças já têm oportunidade, desde o início das suas vidas, de participar. Então, tem um projeto como esse que valoriza isso tudo e valoriza principalmente a Feira do Livro, que é a feira mais espetacular que nós temos aqui na nossa cidade e no nosso estado. O lançamento do livro acontece todos os anos durante uma tarde de autógrafos na Feira do Livro da Capital. O lançamento do Livro da Capital